Para Olhar de Campeã, assume a ponta Basic Illusion número 2, tira um corpo 1 de luz de vantagem para Night Flight, correndo em segundo. A terceira colocada é a número 1 de Nine Babe, atacada por fora pela Bandidona. Em quinto vai a Bluebird, na sexta posição, melhorando Olhar de Campeã. A altura dos últimos 700 metros, soltou-se na dianteira a Basic Illusion, vem com 5, 6, 7 corpos de vantagem para Night Flight em segundo. A terceira colocada é a Bandidona, em quarto muito próxima vai a Nine Baby, aquela que largou mal a Olhar de Campeã é a quinta, Bluebird em sexto. Vão terminando o contorno da grande curva e entrando pela reta final a 400 metros do vencedor desse primeiro paro e vem solta na dianteira até aqui a Basic Illusion. 5, 6, 7 corpos de vantagem para Night Flight em segundo. Começam a evoluir da retaguarda Nine Baby, trazendo junto com ela a Bandidona. A altura dos últimos 200 metros, até aqui muito quieta na frente a Basic Illusion. 4, 5, 6 corpos de vantagem. Nine Baby vai forçando a segunda colocação e quem embala por fora é a Tordilha Bluebird. Poucos metros para o espelho, firme na ponta, Basic Illusion. Briga pelo segundo posto entre Nine Baby e Bluebird, cruza o disco. A quarta foi a...